Uma crise financeira como nunca vista na história do Belenenses. Foi uma noite bastante difícil para a direcção azul, liderada por José António Matias, alvo de duras críticas pela gestão que tem implantado no clube. Situação mais grave? O possível encerramento do bingo, sem o qual a sobrevivência do Belenenses pode estar em causa. Fomos notificados para um pagamento do imposto à inspeção geral de jogos até quarta-feira. Fui fio pessoalmente que assumi essa notificação. E ela irá ser cumprida na quarta-feira, conforme ele permitiu a massa associativa. É dinheiro do Presidente? Não é dinheiro do Presidente, é dinheiro do Clube de Palos Bonanços. Foi de facto o assunto que mais questões levantou. Trabalhadores do bingo do Belenenses tentaram entregar uma carta ao Presidente da Mesa da Assembleia, expressando as preocupações atuais. Um gesto que não agradou a alguns sócios que tentaram impedir a sua entrada no pavilhão do Restelo. Aquilo que se fala em volta do bingo, como profissionais que vivem naquela sala, com certeza que realmente têm que ter uma preocupação. E vieram aqui para realmente saber a verdade. E eu vou agora para a sala e vou realmente esclarecer a eles, que realmente tranquilizem, porque o lugar deles está realmente sem corra de riscos. Eles entregaram-lhe uma carta, foi? Entregaram-lhe. Expressavam realmente que mesmo estavam realmente em interesse em saber qual era a situação atual. E eu vou fazê-lo pessoalmente. No final da Assembleia, o relatório de 93 e a proposta de orçamento para 95 foram aprovados. Falta saber o que aconteceu em 1993.